Agora o seguinte, fim de semana, chegou, sextou, com certeza muitas pessoas vão aproveitar os alagados, as marinas aqui da nossa região. Pra chegar até lá, tem uma rodovia muito importante, que é a PR-180. É importante pra o acesso aqui de Cascavel, pra vários distritos também, escoa parte da nossa produção e é rota pras marinas, pros alagados, como eu disse. Mas olha, a pista sem acostamento e o excesso de curvas deixa a rodovia ainda mais perigosa, principalmente nos fins de semana, onde o fluxo é intenso, é caminhão, é carro, é motociclista, enfim, o fluxo é grande e aí os perigos também aumentam. São aproximadamente 70 quilômetros de pista simples, entre Cascavel e Boa Vista da Aparecida. Local muito procurado nos fins de semana, por causa dos alagados. A PR-180 tem uma pista boa e por isso muitos motoristas acabam pisando ainda mais no acelerador. A velocidade permitida é 80, por uma questão de segurança, já que a rodovia não tem acostamento e é cheia de curvas. Essa combinação com o desrespeito reflete no número de acidentes. Nesse ano, já foram registrados 45. A polícia rodoviária tem intensificado a fiscalização por radar e também teste do bafômetro na rodovia. Devido a esse deslocamento, nós temos operações constantes durante a semana, porém elas são intensificadas nos finais de semana e vésperas e términos de feriado. De janeiro até novembro, 3.055 motoristas foram flagrados acima da velocidade. E olha que alguns estavam 50% a mais do que é permitido. Outro ponto crítico é esse que nós estamos da PR-180, a região de Rio do Salto. Moradores que acabam tendo a localidade sendo cortada pela rodovia. A Franciele, que é representante da comunidade, diz que a imprudência com a falta de segurança na via tem gerado um transtorno. Infelizmente, já teve finais de semana de ter dois acidentes ali na ponta do Rio do Oeste. Aqui no trecho de São Salvador já teve famílias que perderam a vida por pessoas estarem alcoolizadas e dirigindo. Então a situação é falta de conscientização também e a falta da estrutura da pista. Os moradores correm risco. Um redutor de velocidade seria uma alternativa para tentar resolver o problema. A prudência acontece bastante. A gente precisaria também de terceiras faixas. A gente percebe assim, se tivesse acostamento seria o ideal. Mas a terceira faixa ajudaria bastante também a evitar muitos acidentes na BR. Nós levamos essa situação para o DR. O superintendente disse que financeiramente é inviável fazer acostamento na PR-180 e que os custos seriam como se fosse feita a duplicação da via. Daí você começa a colocar no papel quanto custa uma obra de acostamento, de ampliação de capacidade para acostamento e daí também essa duplicação. De repente valeria mais a pena até uma terceira faixa. Então é isso que está sendo estudado. Mas ainda não temos nada nem a nível de projeto. Ainda está a nível de ideias do que precisa ser feito. O que há possibilidade de fazer é criar trechos de descanso a cada um quilômetro. Mas infelizmente essa proposta é apenas um estudo por enquanto. Os motoristas terem aonde parar se for necessário. No caso de uma pane mecânica, alguma coisa assim. Olha, terceiras faixas aí resolveria muito, mas muito mesmo. Além de tornar o trânsito mais seguro, a viagem mais segura, evitaria um monte de transtorno que a gente tem. Porque muitos desses acidentes acontecem, nós já falamos, mostramos isso várias vezes aqui, por conta da imprudência do motorista. Aquela pressa do motorista em chegar rápido ao seu destino, aí acaba fazendo uma ultrapassagem em local proibido. As terceiras faixas, principalmente nesses pontos mais críticos, com certeza resolveria aí a médio prazo a situação dessa PR, essa rodovia bem importante, a 180. Obrigado aos nossos amigos aí que estão de olho também. Outra matéria, outra reportagem que veio como sugestão.